A todos os presentes, aos familiares dos homenageados, homenagem justíssima, essa casa, nesse momento, pode reconhecer que essas pessoas deixaram suas marcas na história da Câmara e da nossa cidade. E é muito bom, senhor presidente, poder rememorar a história daqueles que por aqui passaram e que contribuíram para a formação da nossa cidade, da nossa sociedade, e da nossa formação política. Nós, enquanto políticos, certamente, alguma inspiração dessas pessoas hoje homenageadas, nós acolhemos e transformamos em atos na nossa vida política. Então, eu quero, de forma muito amorosa, saudar todos os familiares e todos os presentes dos homenageados. Mas peço licença, nesse momento, para poder fazer, assim como a vereadora Letícia, uma justa homenagem ao ex-presidente Márcio Correia. Lerei, vou ler, vou fazer da mesma forma como foi feita com os outros presidentes, para que haja equidade nessas homenagens. Márcio Trindade Correia, médico de formação, mas que trazia no seu coração a política. Trazia a política em sua veia, na sua família. Eleito vereador por dois mandatos, no período de 1997 a 2002. Foi presidente da Câmara Municipal, em 1990, e em seu segundo mandato, em 2001 e 2002, quando saiu para assumir o mandato de deputado estadual. Quando obteve uma vitória expressiva de 44.121 votos. E aí eu dou um intervalo aqui. Hoje, o político, isso vale para todos. A gente fica feliz da vida quando o deputado está em meio, está aí, com 30 mil votos, 35 mil votos. Nós estamos falando de uma eleição de 16 anos atrás, com 44 mil votos. E eu acho que alguns se recordam. Uma campanha feita em cima de uma cadeira de votos. Porque Márcio tinha recém-sofrido um acidente de veículo. E aí ele fez a sua campanha em cima de uma cadeira de votos. Lógico, amparado pelos seus amigos e, sobretudo, pelo seu pai, Alain Correia. E nunca metiu esforços assim como qualquer pai. Qualquer pai aqui sabe disso. Então, metiu esforços para sempre dar o melhor para o seu filho. Continuando. Márcio é de uma família engajada em multissociais, que desde a época do meu avô, que era estipador. Cresceu assistindo o seu avô e pai ouvidos nessas causas. Foi responsável pelo projeto de publicação da RJ 140, que ceifou a sua vida. Padeceu em 6 de 4 de 2005, aos 38 anos. Para terminar, senhor presidente. O fenômeno da natureza. Considero assim. Como um fenômeno da natureza, pouca duração. Mas marcou. Márcio deixou também, assim como os outros ex-presidentes, o seu legado. Ainda que breve. Mas que marcou definitivamente. Garando a vocês, aos funcionários da Câmara Municipal. Aqueles que puderam, como letícia, conviver com ele, proximamente da sua vida política. E a todos os seus familiares e amigos. Que até hoje, lamentam a breve, a breve, ida de Márcio Corrêa, para aquilo que nós esperamos, uma vida melhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.